Fala pessoal, hoje eu vou mostrar as duas figuras do Flash do filme A Liga da Justiça Esse daqui da marca Mimo de 45 cm de altura e esse daqui da Mattel de 30 cm de altura Vamos lá? Deixa o like, compartilha e se inscreve, ok? Esse é o Flash da Liga da Justiça, o filme O Action Figures tem 45 cm de altura Apresenta uma excelente pintura, uma armadura bem detalhada A expressão do rosto é bem fiel ao do ator O ponto fraco é que só tem 7 pontos de articulação Mas em resumo, é uma excelente peça para os amantes do colecionismo Na caixa não há nenhum item ou acessório que acompanha a peça Já esse boneco do Flash, a fabricante é a Mattel Tem 30 cm de altura e 11 pontos de articulação A cor do boneco é fraca A expressão do rosto não é nem um pouco fiel ao do personagem do filme E eu acho que realmente o foco de venda são as crianças, o público infantil Mas vale a pena pelo custo-benefício da figura Essa é a caixa do boneco da Mimo, de 45 cm Ela é gigantesca, deve ter em torno de 55 cm de altura Realmente é muito bonita e acrescenta muito na coleção Bom pessoal, esse foi um mini review do boneco Flash da Liga da Justiça E o próximo e último da coleção vai ser o do Batman Abraço e até a próxima